O que que tá chegando aí, pai? De ouro? Kitzinho de Double Cross Monoblock da Rota Fitness personalizado Caraca, olha isso, a nossa loja tá chegando Ó, o kit Dama que não rola E o que que é Rota Fitness, pai? Com empresa de acessórios De musculação pra academia Eu falo que você parece o Felipe de Lom Nossa, direto Você era mesmo? Caraca, das antigas ali Da época da MTV Mas é brincando e falando de negócios Então é uma empresa fitness Que faz Double Bora, Magrão, pega os Double Cross Isso aqui já vai pra nossa outra academia ali, França Toda parte de acessórios, Dama Zanilha, as barras Barras Olímpicas E na pandemia, você aumentou a venda ou diminuiu? Cara, aumentou Aumentou porque a galera quer fazer isso em casa Exatamente Um exemplo, se eu sou Uma pessoa e eu quero botar meu logo aqui É fácil? É fácil de fazer A gente consegue fazer personalizado com o logo que quiser Emborrachado Em alto relevo Eu acho que o pessoal vai acabar querendo dar mansão na Lomba Porque a logo da mansão Ficou bonito, hein? Ficou top pra caramba O quilo do ferro aumentou ou diminuiu na pandemia? Aumentou bastante, cara Caraca Tudo subiu Tudo subiu Matéria prima no geral Que legal, tá? Chegou o dumbbell da Foto Fichas Do 12 ao 32, é isso? Exatamente E já encomendei o de 40, pai Quarentinha pra fazer um peixe A gente precisa, hein? Trazer sexta-feira agora É isso, pai? Sexta-feira De 40 quilos Hoje é quinta, pai Não, hoje é quarta Não tô tão louco assim Essa sexta tá aí o de 40? Essa sexta Pai E se não tiver? Não, vai ter Caraca, os caras é foda, hein, pai Padrão R1 Então é isso, rapaz A R1 Fichas trouxe o aparelho de ombro Ele já deixa no jeito ali, pai Pra nós já Hoje eu vou treinar o ombro Daqui a pouco Vou treinar o ombro hoje Só pra Aqui, ó Robozão de ombro Vou colocar aí 5 quilos aqui, ó Hein, pai? Acho que vai ter que Colocar mais pra cá, não? Não, eu acho que é só Colocar de 45 mesmo Pra dar passagem Mais um aparelho aí da mansão, ó Diferenciado, hein? Tá tomando GH, né, pai? Eu? Ih, coitado de mim Eu tô é sem comer, não Só viajando, trabalhando Aqui, ó Não tem como errar, não tem como Roubar Roubar É só o ombro Dá pra fazer unilateral também? Acho que eu vou aproveitar Dar um treino aqui já, hein? Só o ombro Maquininha top, viu, cara? Diferenciado O pezinho dela Ficou, viu, velho? Ficou lá na estrada, eu vi Ficou lá no meio da da Bocaminha Então é isso, galera Mansão Maromba Tá recebendo mais produtos aí Já já tá chegando da mansão Do Toguro lá É isso Tá faltando lá O mesmo que tem aqui Vai ter lá, Fandos E sabe o que eu vou querer fazer, pai? Futuramente trocar o amarelo Por tudo Olha o black Vamos trocar Falei pro senhor Nós vamos trocar sim, cara Olha o black Vamos trocar E ficou bonito esse logo da mansão Já tem efeito preto Tudo preto Caraca, velho Esse símbolo aqui ficou muito bonito Essa junção, hein? Pra caralho E lá no que vem eu quero as filial, hein? Mansão Maromba, hein? O Nordeste Rapaziada Eu vou deixar o WhatsApp aqui da R1 Fitness Pra você Que quer comprar algum aparelho Eu vi que o Santos Esteban Levou um peito lá O cara veio O Santos Esteban O2 Tá chegando mais também Sexta-feira lá É, eu vi Eu vi Os caras tá de olho na mansão Maromba Elas treinaram aqui Fizeram o CT deles Tá tudo certo Marcha Só que veio daqui Treinozão Então futuramente trocar esse amarelo por preto, pai Ou branco Ou branco Acho que branco Que fica mais a cara da mansão Maromba Branco Acho que branco Porque o logo é branco, né? Então dá uma Dá uma Diferença aí Então é isso, galera Cadê os Os double que chegou Que legal, mano Coloco pra caralho Zerado Tem o de 32 Põe aqui o de 32, pai Já deixa o Vai ficar no chão, hein? Então volta a fixa Pô, tem que não tô tão Fila consigo Parzinhos de 32 Quebrando a casa toda Quebrou Legal Nossa, uma Hoje vai ter treino de ombro E aqui, vai inclinar, pai? Ou vai deixar aqui? Como que vai fazer aqui, Kiki? Vamos colocar 45 graus Aqui dá pra passar Passar dá, né, Márcio? Não, não Mas vai ficar Vamos colocar ele 45 aqui, ó E se trocar isso por aqui, né? Sei lá Também acho que dá Ah Eu não fui Eu não consegui ser profissional Em ajudar A nordestina A lavar a louça A lavar a roupa Não fui, pai Não aguentei Tive que pedir Pra parar Mas Como você é um cara Muito profissional Que tá aqui Pra mudar de vida Pra ficar famoso Pra ganhar um dinheirinho Com a rede social Né? Deixa eu ver o tamanho da sua língua, pai Eu te deixava, mano Eu tava vacilando Eu vou lá É, não, tô brincando A questão é Tá gostando da mansão, mano, vai? Tô, pai É legal Legal Vale a pena Tá aqui dentro Mas, moço Meu irmão aí Tá assistindo aí, ó Pode vir pra cá, viu? Que aqui vale a pena Tá bom Mansão Maromba Presente a mansão Pros seus amigos Porque você vai Olha os testes Olha a família lá Tem lá do Maranhão Toda E a Cailândia A bandeira Tá sempre assistindo, tá ligado? Ah Tá sempre apoiando eu aqui Ok? Então é o seguinte Caraca Vou mandar um cara Adesivar a mansão Maromba Que que o Toguro parou o vídeo Pra fazer o quê? Ah, pra mandar Adesivar ali Que horas? Ali, ó Agora, tá ligado? Caraca, mas é doido Olha aí, olha aí Rapaz, o moleque aí Não Mas é o seguinte É o seguinte É o seguinte A Raíssa me pediu pra Ajudar ela a lavar roupa Tá cansada Isso Não, quer pedir uma ajuda E eu não consegui ajudar ela, pai Eu não consegui Ah, eu ajudo, senhor Então vamos lá Sem se emocionar, tá? Beleza E aí, bebê? Como está? Oi, bebê E você? Já tá emocionada aí Não, mas deixa ele Vamos ver Não tá emocionada Tô não Quero que você me ajude Igual eu ajudei, pai Só que profissional, né, Toguro? Pode encostar Profissional Entendeu? Profissional Sem se emocionar Uma coisa bem Você sabe lavar roupa já? Já lavou roupa assim alguma vez? Não, assim Assim Primeira vez Então vai, pai Vai, vai Você vai pegar aqui Cara, você tem o dedo gordo da pô, hein, pai Dedo gordo da pô Cortou a unha, mãe Ó, pode crer Vai, vou aqui A menina já tá com sabão aqui Hã? Hã? Vai Se você já sabe como é que lava, cadê? Como é a mãozinha? Assim Aí, tá aí O que é que ele tá aí? Aí, eu acho que pega Não, pega o sabão Já passou o sabão, entendeu? Aí, tá Pega assim O que foi? Nada, nada, nada Profissional, João Ele tem que ser profissional, não é Toguro Tem que ser? Se não for, não Aí, fala Sim Ok O que foi? Eu tô aí, ó Hã? Hã? Já, amor? Continua aí Aí, você pega Solt isso aqui Pega assim Cade das mãos, velho Ah, é mesmo Devagar Que força é essa Pra lavar uma roupa? Não precisa tanto assim, não Bem lentinho Tá um pouco sujo aqui, eu acho Eita, pai O que foi? Não, nada, não Eita, segura o dedo Tá O que? Hã? O que foi? Joel, você tem que ser profissional, viu? Eu sou profissional Eu sou Eu sou assim Tá um que aí, Raíssa? Meu Deus O que é isso aqui, menino? Não, aqui não é nada, não Deixa eu ver, pai Sentir, né? É, tá, não É, tá, não Caraca Não passou no teste, pai Ninguém vai passar nesse teste, não É, solteiro Não tem como não O negócio tem que levantar a meia Eu sou O que foi, pai? Hã? Não passou Não Não passou no teste Isso aqui deveria ser um teste mesmo, sabe? É, eu acho que agora Vai fazer um teste O que foi no final Você vai ter que passar por aqui Antes de qualquer coisa Não, você não fala de mim Que também que não aguentou o teste Não, mas é só ir fora, pai Você não aguentou também, não Tem de todas as maneiras Vai pela frente, então, pai Pra frente? Você não é na frente? Você não é na frente Vai, pai Aqui é tranquilo, mãe Você tem tanquinho, né? Já podia levar aqui, é O que foi, pai? Eu tenho corte as olhas Assim Assim você consegue, né? Assim não tem problema não E porra, eu sou em mim Eu sou eu mesmo Pai, em toda a sua vida Você já passou por um teste desse? Não Nunca Eu sou até dona É bom esse teste? É bom demais Eu não quero dona Gostou? Provocativa, né? Não é Que que você acha? Todos tem que passar por aqui, né? Meu Deus Todo mundo vai pra... Pelo menos um milhão Teste de fidelidade Deixa eu... Deixa eu vim pra cá Pra você, qual o pião? Você lavar a roupa assim, entendeu? Ou você lavar assim? Meu Deus Eita porra Pra você copiar, tá, Guru? Todos os dois, né? Todos os dois, né? Qual o pião pra você? É, todos os dois também Assim ou... Vambora, pai Que não é eu e você Vambora, bora, bora Vocês são fracos, cara É isso Nós reblovamos, doido Como vai passar nesse teste, mano? Moço, tu é doido Não dá, não dá Vou pegar minha blusa ali, senão Não, rapaz Ih, pai Arrança as cuecas, ó, doido É o quê? E o povo lá da sua família? Fica só, caralho Eu não aguentei, mas porra Eu vou aguentar Eu vou chamar alguém que doente Nós vamos lá pra cá, família E o Jota pega nas letras, porra Você tem que ser um coiote Ei, você parece um coiote, pai Fica do lado do coiote, ali Coiote Parece você Olha aí, coiote Olha, tá bonito pra caralho Você é o verdadeiro coiote, pai Caraca, esse teste aí Fomos reprovados Vamos ter que ir pra recuperação Vamos ver se outro cara já tem que passar, né? Vamos ver Vamos ver se outro cara já tem que passar, né? Vamos ver se outro cara já tem que passar, né? Vamos ver se outro cara já tem que fazer